Meu nome é Fátima, eu sou do Ceará, fui estudante da Unilab, uma universidade federal criada no governo Lula, de cooperação com os países de língua portuguesa do continente africano. A minha família, o meu pai é analfabeto, a minha mãe estudou só o suficiente para aprender a ler. Eu sou a primeira da família a entrar na universidade. Entrei na universidade por conta da interiorização das universidades públicas que foi posta em prática pelo governo Lula e Dilma. Nós somos uma família que vivemos no semiárido. Então, além do programa Bolsa Família, houve uma série de políticas públicas que são resumidas no plano Brasil Sem Miséria, como o próprio plano das cisternas. A minha família também foi beneficiária. Então, não se combate a fome com uma política localizada, é um conjunto de políticas públicas e foi isso que o governo Dilma e Lula fizeram, um aprimoramento cada vez maior dessas políticas. Quando eu cheguei na universidade, principalmente na USP, você ouve muito, por parte de uma esquerda, que o governo petista não fez quase nada, que não houve quase nada de mudança no Brasil, que o que houve foi um simples acesso de consumo, como a ministra falou. É muito simples quando você, desde cedo, tem acesso a tudo, falar que não houve nenhuma mudança. Na minha vida, houve uma revolução. E a revolução que houve na minha vida impulsiona uma revolução na vida da minha família, porque eu acredito que, a partir de mim, eles vão ter uma qualidade de vida maior. Então, eu não compartilho dessa crítica aos governos petistas. Na verdade, nós vivemos em uma sociedade de consumo, no sentido de que, para adquirir um alimento, nós precisamos comprar. Como é que você pode defender que uma parcela significativa da população brasileira tem que viver sem acesso ao mínimo de garantia de consumo, como, por exemplo, um alimento? E essa questão de bens de consumo realmente é... Eu ouvi críticas aqui na USP ao programa Bolsa Família, por exemplo. Há famílias que recebem o Bolsa Família e não compram alimento, compram uma geladeira. E eu fico impressionada, porque a pessoa que não sabe o que é não ter uma geladeira, ela nunca vai entender. Então, eu acho que falta um pouco de empatia com a população pobre no Brasil, no sentido de tentar entender o que significa viver na pobreza. E eu acho que a esquerda tem que aprender um pouco disso, ter um pouco de humildade para entender o lugar social das pessoas que eles dizem defender. Então, eu entrei na USP, eu falo o tempo todo, eu defendo esse lugar social, e eu tenho muito orgulho de ser filha das políticas públicas da Dilma e do Lula. E eu quero dizer... E eu quero dizer que eu acredito nesse projeto. A Carolina Maria de Jesus falava que quem criou a fome são os que comem. E o Josué de Castro, que foi um dos maiores pensadores que nós tivemos, ele falava que a fome é uma criação humana, e ele desenvolveu todo um trabalho, já na década de 50, para fazer um processo de desnaturalização da pobreza. Então, as pessoas não passam fome ou vivem na pobreza porque elas querem ou por culpa delas. Nós temos uma tendência muito forte. E o discurso meritocrático é muito isso. Então, eu também busco me afastar desse discurso meritocrático, no sentido de que não adianta você se esforçar e não ter oportunidade. E, enfim, eu queria falar só que o Lula, que o juiz impediu o Lula de receber o título. E eu quero dizer que, quando eu receber meu título de doutorado, ele é um título meu e seu, Lula. Qual o Brasil que o povo quer? Eu quero um Brasil mais justo, com mais segurança, com mais educação, com mais igualdade, respeito, com oportunidade para todos, sem privilégio, somente para uma classe. Eu quero um Brasil sem machismo, onde os jovens não tenham seus sonhos roubados. Eu quero o meu Brasil de volta. Acesse o Brasilqueopovoquer.org.br e participe da construção de um país mais justo para todos. Vamos juntos por um Brasil sem ódio e sem perseguição.